Dona Maria foi lá na cidade e comprou o forno micro-ondas. O marido da Dona Maria é eletricista. Verificou que o plug do equipamento é para uma tomada de 20 amperes. E ele observou também que não tem tomada sobrando no circuito para fazer a ligação. Então, ele teve uma ideia, substituir a tomada de 10 amperes onde estava ligado a geladeira por uma tomada dupla de 20 amperes. Porém, ele não fez alteração nenhuma no condutor e também no disjuntor. Será que ele fez a ligação correta? Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos! Hoje, acendeu o sinal de alerta porque quem fez a substituição na tomada simples de 10 amperes por uma tomada dupla de 20 amperes foi um eletricista. Então, antes da gente julgar se ele fez certo ou errado, nós vamos ter que analisar alguns fatores e vamos verificar também a condição da norma. O que a norma fala referente a essa substituição, se pode ou não pode. Então, não vamos sacrificar ainda o nosso eletricista. Através desse cenário, nós iremos verificar se realmente o eletricista fez a ligação correta e se está em conformidade com o NBR 5410. Lembrando, nós estaremos trabalhando com uma tensão 127 volts, fase mais neutro. Em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, fase neutro é 220. Então, o nosso exemplo aqui é um sistema monofásico, onde nós temos 127 volts entre fase e neutro. Vamos verificar o circuito da cozinha, lá da casa do eletricista, para verificar se tem alguma anormalidade. Nós temos aqui um disjuntor de 25 amperes, chaveando a nossa fase e está interligado em três tomadas o nosso circuito. Primeira tomada está um bebedouro, que consome 1 ampere. Na segunda tomada, nós temos um fogão elétrico, não é forno elétrico, é um fogão. Ele consome 0,5 amperes. E nós temos o caso aqui da geladeira, que está na terceira tomada. Que consome uma corrente de 2 amperes. O que acontece, o eletricista substituiu esta tomada de 10 amperes por uma tomada dupla, de 20 amperes. O que vai acontecer aqui com o nosso circuito? Nós vamos adicionar mais uma tomada aqui. Vamos fazer toda a ligação. E vai ser instalado um micro-ondas, um forno micro-ondas. Esse forno micro-ondas, ele consome uma corrente de 8 amperes. Então, aqui é o nosso micro-ondas. E ele não fez nenhuma alteração, tanto aqui na fiação. A fiação do nosso condutor é 2,5 mm. Ele não fez alteração nenhuma. Então, preste muita atenção. O nosso circuito aqui, sem instalação da tomada dupla de 20 amperes, nós tínhamos aqui uma corrente total de 3,5 amperes, com um disjuntor de 25 amperes. Observe que nós já temos um erro. Fique atento nesse erro. Porém, essa tomada foi substituída por uma tomada dupla, onde está ligada a geladeira e o forno micro-ondas. Porém, é uma tomada de 20 amperes. Outro detalhe importante é que o nosso circuito de tomadas é um circuito TUG, ou seja, tomadas de uso geral. Aqui nós estamos usando, nesse circuito, o condutor de 2,5 mm. Uma outra dúvida que paira entre os profissionais é a utilização de tomadas de 20 amperes. Muitos profissionais acham que a tomada de 20 amperes só deve ser usada em circuito TUI, ou seja, tomadas de uso específico. E não é isso que a NBR 5410 menciona. Então, dá uma olhadinha lá no item 9.5.3.1. Para ser tomadas de uso específico, nós temos que atender dois critérios pré-estabelecidos nesse item. O primeiro critério que nós temos que observar, para uma tomada ser TUI, se ela vai ser dedicada e exclusiva, ou virtualmente exclusiva, para o equipamento. No nosso caso aqui, ela não vai ser exclusiva para o micro-ondas. Aí nós temos o segundo critério. O que seria isso? O equipamento que vai ser instalado aqui na tomada, a corrente nominal dele tem que ser superior a 10 amperes. O micro-ondas é superior a 10 amperes? Não é. Porém, o plugue do forno micro-ondas, ele requer um diâmetro maior. Sendo assim, não significa que esse ponto de tomada é de uso específico. Para ser de uso específico, tem que atender o item 9.5.3.1 da NBR 5410. Agora chegou a hora da gente fazer uma análise do circuito e verificar essa ligação do eletricista. Vamos ver se atentou para os outros detalhes. A primeira coisa que nós iremos fazer é achar a corrente total do nosso circuito, que é a corrente de projeto, conhecida como IB. Então, nosso IB é igual a 8 mais 2 mais 0,5 mais 1, vai dar 11,5 amperes. Então, esta é a corrente de projeto, a corrente de circuito. Muitas pessoas já olham aqui e já verificam pelo disjuntor, ah, vai suportar. Suporta tranquilo, mas não é isto. Tem um erro grave nesse disjuntor aqui. Tem um erro grave nele. Vamos descobrir. Então, deu 11,5 amperes a corrente do nosso projeto aqui. Recentemente, nós fizemos um vídeo sobre o dimensionamento de condutores. Nós vamos cair na mesma situação lá, onde nós temos a temperatura. Naquela situação, nós tínhamos uma temperatura de 30 graus. Porém, aqui, na casa do eletricista, está mais fresco, está 25 graus. Os condutores carregados, ou seja, nós temos aqui neutro e fase, é por onde vai circular a corrente. A quantidade de circuito no canduíte, 3, ou seja, vai passar o da cozinha, e mais 2. O eletroduto, ele está embutido aonde? Na alvenaria. Então, nós já temos o código B1. O tipo de isolação do condutor, ele é PVC 70 graus. Agora, precisamos verificar os nossos fatores de temperatura e agrupamento. Verificando a tabela 40, e observando a temperatura de 25 graus, vamos encontrar o número 1,06. E para verificar o fator de agrupamento, é a tabela 42, levando a quantidade de circuito. Aqui é o total de 3. Então, vocês vão observar que é 0,7. Vamos multiplicar um pelo outro aqui. vezes 0,7, que vai ser igual aqui ao nosso fator de correção de 0,742. Vou pegar uma folha aqui para ficar melhor para nós. Nós temos aqui a corrente IB, que é 11,5 amperes, e o nosso fator de correção que é 0,742. O que nós precisamos fazer agora? E lá na tabela 36, com o código B1, verificar o número de condutores carregados, que é o número 2, nós temos que encontrar um condutor que consiga conduzir uma corrente superior a 11,5 amperes. Lembrando que a norma já define o condutor mínimo para circuito de tomada, que é de 2,5. Então, nós já vamos direto nele e vamos verificar qual é a corrente que ele suporta. Vocês vão observar que nessas condições ele suporta uma corrente de 24 amperes. Bom, vamos corrigir essa corrente, verificar se ela vai ser maior do que a corrente de projeto. Então, vamos lá, 24 vezes 0,742. E o resultado vai ser 17,81 amperes. Então, nós, através desse cálculo de fator de correção, descobrimos que o condutor ele vai suportar com uma certa tranquilidade conduzir a nossa corrente de projeto. Até aqui, nesse ponto, crédito para o eletricista. Porém, o eletricista, ele não se atentou para um detalhe. Observe comigo, nós temos a corrente de projeto que é 11,5 amperes. Nós temos aqui temos aqui a capacidade de corrente do nosso fio condutor, que é o nosso IZ, que é 17,81 amperes. Qual que vai ser o meu disjuntor? Qual que vai ser o meu disjuntor? Não vai poder ser 25, sendo que, nessas condições que nós apresentamos, o condutor de 2,5 mm, ele vai ter a sua capacidade de condutividade reduzida para 17,1. E observe que nós temos um disjuntor de 25 amperes, acima da capacidade do nosso condutor. E nós temos que encontrar um disjuntor que seja maior do que 11,5 amperes e menor que 17,81 amperes. Nesse caso aqui, é o disjuntor de 16 amperes. Ele está acima da nossa corrente de projeto e ele está abaixo da capacidade condutora aqui do nosso condutor. Ele não vai deixar o nosso condutor aquecer, ele vai atuar antes. Lembrando também que temos aqui que verificar a corrente de sobrecarga do disjuntor. No caso aqui, eu já fiz o cálculo, 16 amperes já vai suportar e eu vou ensinar isso para vocês num próximo vídeo. Resumindo, o nosso eletricista não se atentou pela troca do disjuntor. Outro fator importante que a gente vai verificar nos próximos vídeos é referente à queda de tensão no condutor. Iremos passar para vocês referente cálculos de queda de tensão que interfere diretamente na bitola do condutor. Vamos também fazer um vídeo relacionado a dimensionamento de disjuntores e detalhar para vocês tudo. Não adianta você fazer o dimensionamento de condutores se você não consegue dimensionar disjuntores. Vai cair nesse erro aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.